Eu tenho que justificar, se eu acho que há um grupo de jogadores de 4, 5, 6, 7 que precisam mais de trabalho físico, outros precisam mais de finalização, quer dizer, se eu vou ter que explicar isso, é melhor se calhar dizer o que é que... quer dizer, meter cá para fora situações onde não há nada a dizer. Não há nada a dizer, eu posso decidir, eu como treinador, estes 6 jogadores, 7 jogadores, 8 jogadores vão fazer um trabalho específico, ok, está um treinador, está o departamento médico presente, em horários diferentes, trabalhos diferentes também. É isto, não há mais a dizer, há uma coisa que para mim é muito importante e tem que se dizer, e que eu digo sempre também, que é para se jogar no Futebol Clube Porto não basta ter contrato. Isto é muito importante que as pessoas entendam, todas as pessoas, para jogar ou para trabalhar no Futebol Clube Porto, não basta ter contrato, é preciso algo mais. E quando for assim, estamos todos de acordo e toda a gente percebe com certeza e é inteligente para perceber o que eu quero dizer. Agora há uma coisa que eu vos digo, é que depois de uma derrota, que para mim é uma derrota ou empate, que é perder dois pontos, perdemos pontos, perdemos dois pontos, para mim é uma derrota, eu venho para aqui com o intuito de trabalhar muito, muito sério e, obviamente, mais introspectivo, mais desiludido, mais triste, não venho para aqui a rir-me para o Olival. E é isso que é importante que as pessoas percebam que é representar o Futebol Clube Porto. Ok, é saber que ganhar é normal, ok, empatar e perder não tem que ser normal. Não há, não há questão, não há questão. Eu gostava que o Rodrigo falasse, por exemplo, nos áudios que tiveram cá para fora agora do nosso jogo com o Estoril, do Francisco, mas vocês vão sempre pegar naquilo que poderá ser mais apimentado. Isso não faz, e é verdade, isso é um tema que hoje vem na comunicação social. O jogo com o Estoril já passou, que nós queríamos ficar, antes de um jogo, antes de um derby, entre o BFG e o Spolim, ficaram quatro pontos e, entretanto, foi revertido um penalti. Que foi, de forma excessiva, pensou que foi a palavra autorizada pelos responsáveis da arbitragem, naquilo que foi essa reversão, através de uma decisão do VAR. Mas isso já passou, agora não há nada a fazer, foi como outras situações que houve penaltis revertidos e que vem cá para fora. Aquilo que me espanta é o árbitro, que é o comandante do jogo, estar quase a pedir a bênção do VAR para ser namorado esse mesmo penalti. Se vocês olharem para aquilo que foi o VAR, é inacreditável. Mas já não sei quem é que comanda, se é o VAR, se é o árbitro. Tenho que ficar a explicar o que é que o protocolo diz, que eu já não percebo. Já não sei quando é penalti, quando é penalti, quem é que tem mais poder, se é o árbitro de campo, se é o VAR. Eu acho que não é salvar a época, até porque uma equipa com o Flávio do Porto tem que lutar por títulos. Temos a possibilidade de amanhã ter uma passagem, mais uma vez, graças a Deus, porque não podemos esquecer que nas últimas 5 edições da Taça fomos 4 vezes à final. É importante referir isto, é importante no sentido de que reforçar que nós lutamos por títulos. Andamos sempre à procura e amanhã temos de ser competentes para ultrapassar uma equipa bastante difícil como a Vitória. Bem trabalhada, com jogadores já com alguma experiência. E esse é o nosso trabalho. Não é para salvar nada, é para tentar estar presente mais uma vez numa final e numa decisão de um título. Esse é o principal objetivo.